Hoje o vídeo é um pouco diferente. Tô chegando agora no aeroporto de Orlando pra mostrar pra vocês o novo terminal. O Terminal C, que inaugurou recentemente e vários voos do Brasil já chegam aqui. Então eu vou te mostrar tudo com todos os detalhes no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turista Orlando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje, como eu acabei de falar, eu tô aqui no aeroporto de Orlando, MCO, como ele é conhecido, e eu vou mostrar pra vocês o novo terminal, que é o Terminal C. E por que eu tô aqui? Porque a minha mãe tá chegando mais uma vez aqui em Orlando e ela veio com o voo da Gol. E o voo da Gol chega no novo terminal. Então eu já vou aproveitar e mostrar tudo pra vocês, inclusive contar o relato dela, né? Como é que foi a imigração aqui nesse terminal, se tem alguma coisa diferente ou não. Enfim, esse vídeo eu tenho certeza que vai ajudar demais você que tá vindo aqui pra Orlando. Então, ó, bora todo mundo deixar o like. Não esquece de deixar o like que ajuda demais. E se inscreve no canal, que a gente sempre mantém vocês atualizados de tudo que acontece aqui na Terra da Magia pra você não ser pego de surpresa em nada. E aproveita também pra comentar quando você tá chegando aqui em Orlando. Que data chega o seu Gol e qual é a companhia que eu quero saber? Comenta aqui e agora vamos lá. A gente acabou de parar o nosso carro aqui no estacionamento e assim, é um terminal novo, né? Então tem o estacionamento próprio pra cá. Aí a gente parou o nosso carro aqui. Essas são as companhias aéreas que tão chegando no terminal C hoje, tá? Então, do Brasil, basicamente, é a Azul e a Gol. Aí, a não ser que você venha de outros lugares, aí ou se você tem alguma conexão, né? Vai pra Nova York e tudo mais. Aí você pode acabar pegando aqui também. E, ó, todas as outras companhias aéreas ficam no A e no B. Então, no C, são só essas mesmo. E agora a gente passa, tipo, por uma passarela que fica logo ali, ó, e o terminal é lá do outro lado. Então a gente faz tudo isso andando, mas é bem prático. É, tudo isso aqui já é o terminal. A entrada já é aqui, ó, bem pertinho. Da outra vez eu acho que a gente andou mais, não? Tô meio perdida, a gente só veio aqui uma vez que foi pra pegar, duas vezes então, né? Pra pegar os pós do Gui e pra deixar eles. Aí agora a gente tá aqui. Pra deixar a gente nem entrou, a gente só deixou ali embaixo. Por isso que eu falei foi uma vez só. E vocês vão perceber que ele ainda não tá 100% finalizado. Ainda tem um pouco de obra. Eu acredito que futuramente outras companhias aéreas vão vir pra cá porque parece ser grande, assim, o espaço. E ele é bem mais moderno do que o A e o B. Tá realmente bem bonito. E parece que tá bem mais rápido até a fila da imigração. Vamos ver, o voo da minha mãe tá pousando agora. Eu aviso vocês a hora que pousar e a hora que ela chegar até a gente. Primeira visão aí pra vocês. Ainda bem vazio, assim, né? Olha só. Nem parece que é aquela murbuca do aeroporto de Orlando, né? O terminal é muito de voo. Muito tranquilo. Aí aqui, ó, todos os voos, né? O painel bem direitinho. Vamos ver o voo da mãe? Gó é gol, vê se tu acha aí, ó. Eu acho que é esse aqui, ó, Brasília. 3,45. É. Landed, né? Já pousou. Então já pousou. Vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. Desde ontem não precisa mais máscara, né? Nos voos. Porque pro Brasil precisava. Aqui nos Estados Unidos não precisa há séculos. Sim, era uma exigência que o Brasil ainda mantinha, né? E agora caiu. É, o Brasil, na verdade, já tinha tirado, aí botou de volta, aí agora caiu de novo. Desde ontem, no dia que a gente tá gravando esse vídeo, né? É, exato. Eu não sei o que a gente vai gostar. É, eu acho que o vídeo ainda vai, só na outra semana. Olha só. Olha só. Gente, legal, né? Aí tem essas mesinhas. Vocês podem ver que tá vazio mesmo. Aí tem essas pessoas aqui só, que tão provavelmente indo fazer o check-in delas ou saindo de um voo já, né? Eu não sei. Vamos indo pra lá. Essa aqui é a parte mais principal, assim, tem um elevador que leva lá pra cima. Mas, ó, mais uma vez as companhias aéreas. E ali, ó, o shuttle, que leva pro A e pro B. Então não tem passagem interna, você tem que pegar como se fosse um ônibus mesmo, né? Um translado. É, o C, é... O sexto andar, na verdade. O sexto andar. Isso. É onde chegam os voos, é isso, Gu? É, a gente tá no 4, tá? Só pra localizar, tá lá em cima, ó. O 6 tá no 4. Tá. O 6, não tem 5, tá? É. O 6 é onde, é os arrivals onde chegam, então a gente só vai subir aquelas... Bota a língua. Pra lá. Pra lá. Só essa escada rolante deu. Tá. Ou o elevador, né? É. E aí o 2 também não tem 3. Então é 2, 4 e 6. O 2 é o check-in. É pro embarque, né? Eu falei. Eu acho que eles não gostam de ímpar, porque tem o 1 só, aí depois é o 2, o 4 e o 6. Olha que lógica doida. Mas vamos pegar a escada, né? Vamos subir. Olha só aqui, ó. Tem um café ali embaixo. Uma casa de suco, na verdade. Aqui, ó. Pra fazer o check-in. Uma visão geral aqui do Terminal do C, né, Igor? Tu tá vendo o segundo andar. Isso. Que é o embarque, no caso, check-in, né? Se tu botar pra cima lá, Gabi, ó. A gente vai ver o sexto. Olha só que lindo. Que é a chegada, né? Aham. E olha só que legal aqui. Vem cá. Foi inaugurado em setembro de 22. Como ele é novo, né? Novinho, né? Não tinha visto isso no chão, não. E a minha mãe, ela vai chegar lá no sexto andar, que na verdade fica em cima do quarto. Mas é o sexto. Então, olha esse elevador também. Todo panorâmico. Eu quero subir de elevador. O Gustavo falou que não precisa, mas a gente vai subir de elevador sim. Pra mostrar pra vocês que é muito legal, gente. E eu quero um elevador desse lado aqui ainda, se der. Aqui dá pra até ver melhor aqui, ó. É. Essa posição é. Um, dois, quatro, seis, né? É isso aí, ó. Então, aqui, ó. Localização do festival. É, pra pegar limousine, shuttle pra hotel. Check-in é no dois. Estacionamento é no quatro, que é exatamente onde a gente parou. E daí a minha mãe vai chegar lá no seis pra eu pegar o passageiro, tá vendo? Então, vamos lá pegar o elevador só pra nós. Ó. Sexto. Vamos lá. Sexto, na verdade, é o quarto, né? Se for certinho. Se for contar direto. Olha aí, ó. Bem legal. Meet & Greet. Tem personagem aqui? Olha só o teto. Aqui, ó. Olha esse paredão aqui. Então, estacionar no quarto é... Foi uma baita ideia, né? É, na outra vez a gente também parou no mesmo, eu acho, né, Igor? Aham. Então... Porque aí tem aquela passagem direta, né? Sim. E aqui na frente é um Starbucks, se eu não tô enganada, se eu me lembro bem. Vamos ver. É, né? Eu acho que é. Acho que eu vou... É um Bernice. Ah, é outro, não. É Starbucks, então. Mas é um café também, basicamente a mesma coisa. E deixa eu explicar pra vocês como é que funciona pra quem vai locar com uma locadora tradicional. Como Hertz, Dollar, Trifte, Aves, enfim, qualquer uma. Você vai ter que fazer o seu check-in aqui, mas o carro você vai pegar no terminal A e B. Então, você vai ter que pegar o transfer pra ir lá pro outro terminal. Então, assim, gente, pensa no trabalho. Já com mala, já com tudo. Imagina, criança, todo mundo cansado, ainda tem que pegar um ônibus pra ir pro outro terminal procurar o seu carro. Já começa aqui, né? Onde você vai ter que fazer o check-in e eles vão tentar te empurrar os seguros. Com certeza. Então, assim, fica a dica pra vocês alugarem com a Snap. A Snap vai deixar o carro de vocês no estacionamento do terminal de vocês. Se vocês chegarem no A, vai estar no estacionamento do terminal A. Se chegar aqui no C, vai estar no C. Não tem que pegar ônibus nem nada disso. O carro vai estar exatamente aqui, te esperando. Então, quem tá precisando alugar carro aqui em Orlando, deixa o link na descrição, Gu. Aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Regimento em português, preço especial pra quem vier do Turista Orlando. Isso aí. Então chama no WhatsApp e fala que é seguidor do Turista Orlando. Aqui, ó, tem um sofazinho com tomada pra carregar o celular, tá? Já tem aquela outra da Apple. Tá vendo? Tem a USB normal. Ah, que legal, uma nova. E eu sei que tem umas cadeiras, eu já vi alguém mostrar, mas eu acho que não fica aqui nessa área. Fica lá dentro depois do embarque. Que é por aproximação. Você só coloca em cima assim e ele fica carregando. Acho que é a Ana que falou pra mim. Legal. Aqui, ó, lixo, normal. E eu acho que o pessoal chega ali, ó, e sobe a escada rolante aqui. Acho que é aqui que a mãe vai chegar. Esse é o andar de termo mediado. A imigração é logo ali, será que não? Não, lá embaixo é o... Ah, então existe o terceiro andar de fato. É, só não é acessado, né? Acessível. É, eu acho que pode ser isso. Então, tá explicado. Não tem nada a ver com o número ímpar, não. Aí pra lá tem mais cafés. Ali tem o Starbucks que eu falei pra vocês, ó. Fica logo ali. E parece que tem até loja da Disney, né, Gu? Pelo que a gente viu. Então, pelo que a gente pesquisou, depois do check-in, a gente não vai poder mostrar que a gente não tá embarcando. Mas depois do check-in, ali no segundo andar, tem muito mais coisa. Loja da Disney, restaurante. É, Johnny Rockets. Ah, é, Shake Shack. Achei que era Johnny Rockets. Então... Mas aqui, ó. Não é tão grande também, né, Gu? Não, é pequena. É só parte pequena. Mas é bem legal. Ah, tem uma lojinha ali. Pra comprar umas coisinhas. Coisa de bagagem ali, mas não sei se já tá funcionando. Talvez seja pra voo doméstico, né? Ah, pode ser. Acho que pra voo interno, você pode pegar suas bagagens aqui nessa esteira. Acabei de falar com a minha mãe. Ela saiu do avião agora. Então, a gente ainda tem uns minutinhos até ela fazer a imigração. E a gente vai descer e mostrar o segundo andar pra vocês. Mas aqui, onde faz o pick-up, se você vai vir só pegar o passageiro. Se você não quer entrar, de fato, no aeroporto, você passa aqui, ó. Você segue as placas, né, Gu? É, pro caso de vocês conhecerem alguém, vêm buscar vocês. Ou, sei lá, táxi, Uber. Alguém parente vai chegar depois, né, enfim. É aqui mesmo. Aqui, diretão. É, aí você para aqui e a pessoa sai. E tem Wi-Fi, né, Gabi? Legal de falar. É, eu falei com a minha mãe que ela tá com internet aqui, né? Ela conectou na internet do aeroporto. E daí eu tô falando com ela. E ela vai passar a imigração agora. Depois a gente atualiza vocês aí com novidades. O segundo andar, basicamente, é onde o pessoal faz o check-in pros voos. É isso? É, é pra isso que ele serve. Então, é aqui que você vai, na hora triste, de ir embora. Então, aqui, ó, JetBlue, que é uma companhia aérea econômica interna aqui dos Estados Unidos, tá? É aqui que você pega. Aqui tem mais os totens, né, pro pessoal fazer o check-in. Bem tecnológico, assim, o aeroporto. Aí ali tem uma casa de suco que eu tinha mostrado lá de cima, eu acho, né? E é isso, basicamente. Vamos até o final, pra ver se a gente encontra mais alguma coisa. Mas não tem nada muito diferente nessa parte aqui, não, não acredito. Olha só, pra vocês entenderem, aqui, ó, pra você fazer o seu check-in, algumas companhias, inclusive a Gol. Então dá pra fazer tudo aqui pelo totensinho, né? Aí a lojinha mesma que tem lá em cima. E é isso. Basicamente, não tem muito segredo, não. Lá é o embarque, né? Lá no fundo. Lá no fundo é o embarque. Que é aí pra lá que tem as lojas, então, que a gente viu, né, Gol? É, depois que eu passar de lá, tem as coisas que a gente não vai conseguir mostrar. Exatamente. Aí só quando a gente for pegar um voo aqui, de fato. Aí a gente mostra, aí a gente gravou outro vídeo pra mostrar pra vocês. E agora sim, ela chegou, gente! Estamos de roupa igual, combinando o look. Ó, deixa eu explicar. Mãe, como é que foi chegar aqui no aeroporto? Foi bem tranquilo. Desse aí, né, esse terminal, no caso. Foi bem tranquilo, foi bem tranquilo. Migração é bem rapidinho. Só a mala demorou um pouquinho, mas isso faz parte também, é normal. Foi bem tranquilo, gostei pra gente. Mas é legal explicar que nos outros terminais, você primeiro faz a imigração e depois você pega a mala, que é o contrário. Primeiro pega a mala e depois faz a imigração. Pois passa e vê isso, exato. Então é o contrário, só pra vocês caem sempre. E o carrinho aqui é de graça, tá? Ah, é? É, o carrinho tu pode pegar, eu não peguei porque eu vim com a mala grande, tranquilo. Mas se não, o carrinho é só pegar, tem a vontade ali. Que legal, porque no outro aeroporto, acho que é 5 dólares, né, no outro terminal, no caso. Quando eu falo aeroporto, entenda o que é terminal A e B, tá, gente? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, eu acabei até de fazer um stories falando sobre a questão de locadoras de carro das tradicionais, né, a Alamo e tudo mais. E a gente achou essa reportagem aqui, ó, que é bem nova e tá explicando tudo bem direitinho. Todas as locadoras, realmente, você tem que pegar no terminal A e B, exceto a Sixty. A Sixty você consegue também. Deixa eu explicar melhor que eu que li, a Gabi não chegou a ler, tá? Tá dizendo que aqui, no C, eles estão fazendo o contrato, emitindo o contrato de todas elas, praticamente, tá? É a parte de baixo, na verdade, Gabi. Ou seja, é aquilo que a gente falou, o check-in, né, de locação de carro. Mas pra pegar o carro mesmo, só a Sixty, que tá aqui, ó, tem um estacionamento, né, aqui no terminal C. Os outros é a questão do shuttle, né? Então, você vai fazer o procedimento de check-in aqui e daí você vai ter que pegar o ônibuzinho pra ir pro A e pro B. O A e o B, gente, eles ficam no mesmo lugar, eles são interligados, tá? Mas aí fica especificamente do lado do B. E pra retornar, aí retorna tudo aqui mesmo. Então, mais uma vez, só pra vocês entenderem, mas é bastante complicado, né? Imagina a mala, não sei o que, aluga com a Snap. É muito mais fácil pegar com a Snap, né? Já vai estar lá no estacionamento. Mas, enfim, temos que dar todas as informações pra vocês, então tá aqui. Tô saindo agora aqui do terminal C. A gente passou por ali, ó, uma passarela que tem que liga o terminal até realmente onde tem as pessoas chegando, onde você vai fazer o seu check-in e tudo mais. E agora a gente vai pra cá, aqui atrás, que é onde é o estacionamento realmente do terminal C. Que a gente vai pegar o nosso carro e é onde você vai pegar o seu carro também, se você vier alugando com a Snap. Inclusive, a gente tá pensando em fazer um outro vídeo mostrando a saída aqui do aeroporto, até, por exemplo, a região da International Drive, ali perto do Camilas, do Ceabra e tudo mais. Dirigindo, né? Dirigindo. Quero saber o que vocês acham da ideia. Não pensem que vocês vão gravar caminho, porque isso não tem como, tá? Mas só pra vocês entenderem. Então agora temos a nova temporada da Mambis em Orlando, temporada que não sei quantas, mas é isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos junto com ela. Se inscreve no canal, hein, pra não perder o que tá vindo por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.